do povo da Austrália. A nossa proposta está sendo o seguinte, perseguir a estabilidade do poder de compra da moeda, garantir que o sistema financeiro seja sólido e eficiente e estimular o crescimento econômico e a geração de emprego. É algo que já tem sido dito pelo presidente do Banco Central, mas que eu acho que é simbólico, é importante. Então, senhores, eu peço desculpa por me alongar, a gente chega aqui muito cedo nessa casa, a gente chega aqui muito cedo nessa casa, as pessoas que nos escutam às vezes têm a visão de que no Senado, mas é uma batalha principalmente para quem tem vontade de contribuir, de construir, mas creio que o Brasil vive um momento de ouro, eu acredito muito nesse país, nós vamos virar a quinta economia do mundo, porque fizemos a inclusão social, porque optamos para fazer primeiro pelas pessoas que mais precisavam. Esse foi o grande acerto do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nós não pudemos retroceder. E eu acho que se a gente tomar as medidas certas, nenhum país está tão preparado quanto o Brasil. E encerro dizendo que a nossa situação melhorou muito em relação à crise de 2008. Nós tínhamos só para acabar dessa forma. As nossas reservas no exterior, em 2008, eram de 205 bilhões. Hoje nós temos 350 bilhões. E isso tudo pode ajudar a enfrentar essa crise. Os compulsórios do banco, que se a gente precisar de crédito, a gente pode colocar, se precisar de crédito, a gente baixa a taxa de juros e utiliza esse compulsório dos bancos. Em 2008 era 270 bi, agora são 420 bi. Então duvido que tenha um país tão preparado como o Brasil, mas para continuar nesse sentido, é preciso ter política corajosa de enfrentar as taxas de juros. Muito obrigado, senhor senador. Quero parabenizá-lo.